Oi, gente! Ontem foi dia dos namorados e nada de sair pra comer e nem pedir pizza. Vamos fazer uma pizza na panificadora. E, gente, eu não tenho paciência de ficar esperando em restaurante e também não tenho paciência de pedir, porque demora muito aqui na minha cidade pra entregar. E os ingredientes vai estar na descrição do vídeo. E se você não tem panificadora, pode fazer essa massa sovando na mão ou na batedeira planetária, que também dá certo. E sempre que eu mostro panificadora aqui, chove de perguntas sobre ela, né? Então, deixem as perguntas aqui que eu vou responder todo mundo. E é muito fácil mexer nela. E eu confesso pra vocês que essa é a função que eu mais uso, que é a função pizza minha da marca mundial ali, como vocês estão vendo. E é a função que ela sova a massa, ela dá a condição certinha pra fermentar, que ela aquece um pouquinho ali. E eu abri pra mostrar pra vocês como que tava a massa. E agora, eu vou fazer do meu jeito, gente. Eu tenho rolo pra abrir massa, tá bom? Eu, às vezes, abro a massa com rolo, mas essa é a forma que eu mais faço aqui em casa. É a forma mais prática de abrir. Eu unto a forma com óleo, coloco o trigo na massa e vou abrindo com a mão mesmo, arrumando na forma. Tirei esse bolo do forno e coloquei a massa de pizza no forno pra dar uma pré-assada. E se vocês quiserem a receita do bolo, comenta aqui que eu posso estar mostrando pra vocês. Vou rechear ali. Eu perdi a parte que eu coloquei o molho e o queijo, tá? Mas foi o molho de sachê pronto mesmo, daqueles que a gente compra no mercado. Mussarela. E coloquei um pedacinho de calabresa ali que eu triturei. Tomate. Vou colocar no forno só pra derreter. Coloquei orégano, azeitona ali também. E o recheio é a gosto, né? Você pode rechear com o que você quiser. E se você quiser abrir com o rolo a massa da pizza, vai dar ainda mais pizza, tá? Porque vai ficar mais fininha. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar e de me seguir.